A mosca e a rã A mosca e a rã A mosca e a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando a aranha saiu a cantar Veio o ratinho e a fiscalar O rato, a aranha, a aranha, a mosca e a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando o rato saiu a cantar Veio o gato e a fiscalar O gato ao rato, o rato, a aranha, a aranha A mosca, a mosca e a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando o gato saiu a cantar Veio o cachorro e a fiscalar O cachorro ao gato, o gato ao rato O rato, a aranha, a aranha, a mosca e a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro saiu a cantar Veio o homem e o fiscalar O homem, o cachorro, o cachorro ao gato O gato ao rato, o rato, a aranha, a aranha A mosca e a rã Quando o homem saiu a cantar Veio a sogra e o fiscalar A sogra, o homem, o homem, o cachorro O cachorro ao gato, o gato ao rato O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca Que estava sentada cantando debaixo da rata Quando a sogra saiu a cantar Nem o mesmo diabo a fiscalar Eu tenho um cavalo verde Que faz acrobacia Sabe escovar os dentes Anda de bicicleta Tem a barriga calejada O seio está deitado E quando levo ele no rio Ele entra na água e sai tudo vermelho E quando levo ele no rio Ele entra na água e sai tudo vermelho Eu lhe ensinei a falar Sabe dizer, mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira Muito vaidosa Pinta a boca de vermelho E é muito mandona E quando ela vê o cavalo Ela lhe diz Tenho vontade de te comer Você parece um cheiro verde Vontade de te comer Você parece um cheiro verde Eu lhe ensinei a falar Sabe dizer, mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar Que até usa óculos pra poder olhar Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar 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 E é tão inteligente E é tão inteligente E coloco no meu pão Tão meio queijo Tão saudável E o gúrgurte É muito suave Dona vaca Se ela sabe trabalhar A galinha pintadinha e o galo carijou A galinha usa saia e o galo palitou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o pilho, a enfermeira era o urupo E a agulha da injeção era a pena do pavão A galinha pintadinha e o galo carijou A galinha usa saia e o galo palitou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o pilho, a enfermeira era o urupo E a agulha da injeção era a pena do pavão A galinha saia e a agulha da injeção era o urupo Uma vez uma gata com uma manchinha preta no focinho vivia Numa casinha branca com uma janela debaixo do céu azul Se o verão tocava, a gata dizia miau E a estrelinha descia para ouvi-la e logo sorrindo Subia o céu azul Eu já não moro mais ali Tenho uma casa bonita Bonita como você sonhava Eu sinto saudade da gata Com uma manchinha preta no focinho e vivia Numa casinha branca com uma janela Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Croque, 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 croque O sapo pula pula entrou lá na minha casa Da porta da cozinha foi atrás da criançada Pobó soltou um grito pois estava bem gritada O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 pula de casa Pula, 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 pula Que baita confusão foi me arrumar O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou como na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O sapo pula, 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 madeira e cadela Pula, 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 faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho meio pisco o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora A vovó tá grisando Mas eu gosto do sapinho Tá me piscando Como é lindo O sapo pula, 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 só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou como na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O sapo pula, 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 madeira e cadela Pula, 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 faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula e faz pirula A nossa vila de casa pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho meio pisco o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas quem sabe não tem o bicho e o olho sem parar Croque, 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 croque Se vai ter confusão, vai me arrumar Croque, 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 croque Mas quem sabe não tem o bicho e o olho sem parar Croque, 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 croque Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pulam os coelhos frente ao espelho Dão uma volta e se vão Pulam os coelhos frente ao espelho Dão uma volta e se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Come cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos dão uma volta e se vão Come cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos dão uma volta e se vão E se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Jogam muitos beijos Mua, mua, mua Todos os coelhos dão uma volta e se vão Jogam muitos beijos Mua, mua, mua Todos os coelhos dão uma volta e se vão Garanda, a Coruja e Mirão Corujão Assistem um jogo de pingue-pongue-pongue-batapim—batapom E patapim e patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão A bolinha saltitante Chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas Com intelectual desprovação Miranda a coruncha E Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue E patapim e patapom E patapim e patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão Criticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção E o sempre da bolinha Mostrando o futuro que eles são Miranda a coruncha Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue Patapim e patapom E patapim e patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão Patapom e Patapom O tempo passa e eles sempre dizem que não Que não Sem perceber que o jogo já faz ano e meio que acabou Miranda a coruncha Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue Patapim e patapom E patapim e patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão E patapim Patapom e patapim Patapom Mirão e Miranda Damirão e Miranda e Mirão Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no galinheiro Não está Está no limoeiro Não está Está botando ovos Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no meu caminhão? Não está Andando cozinão Não está Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no meu caminhão? Está no meu caminhão? Não está Está no meu caminhão? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê a minha galinha paparaça? A paparaça não está Na rádio tinha uma galinha E a galinha coria o pintinho pio Na rádio tinha um galo O galo coro troco e galinha coria o pintinho pio Na rádio tinha um peru O caro grosso do galo coro troco Galeaco e o pentio piu Na raio tinha uma pomba O peru glu gl polar Galeaco e o pentio piu Na raio tinha um Gato Na rádio tinha um gato, e o gato meão, e a pamba, o peru, o peru, o peru, o galo, o coro, o coro, o coro, e a galinha, o coro, e o pintinho, o pio, e o pintinho, o pio, e o pintinho, o pio Na rádio tinha um cachorro, na rádio tinha um cachorro, o cachorro, o uau, e o gato meão, e a pamba, o peru, o peru, o peru, o galo, o coro, o coro, o coro, e a galinha, o pio, e o pintinho, o pio, e o pintinho, o pio, e o pintinho, o pio Na rádio tinha uma cabra Na rádio tinha uma cabra E a cabra nele, o cachorro, a uau O gato miau e a pomba riu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Na rádio tinha um bode Na rádio tinha um bode E o pão de pé, e a cabra mel, e o cachorro, uau, uau, e o gato, miau, e a pomba, ru, e o piru, glu, glu, galo, coro, cocó, e o galinha, coro, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu, na rata tinha uma vaca, na rata tinha uma vaca, e a vaca, uau, e o pão de pé, e a cabra mel, e o cachorro, uau, e o gato, miau, e a pomba, ru, e o piru, glu, 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 galo, coro, cocó, e a galinha, coro, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu Na rádio tio boy Na rádio tio boy E o boy mui, a vaca moi O pote pé e a cabra amé O cachorro ao ar e o gato miau E a pão da rua e o piru-gru-gru-gru O galo-gó-gó-gó-gó-gó E o pitiu-piu, e o pitiu-piu E o pitiu-piu, e o pitiu-piu Na rádio tio no grador Na rádio tio no grador E o grudador, brum-grudador Brum-grudador, brum-grudador Brum-grudador, e o pitiu-o Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hola Ja, ja, ja... E, ja, ja Lo pita ese pajarón Com o pica-pá o louco e uma passarinha Com a Gaita linda começam a dançar Com o pica-pá o louco e uma passarinha Com o risco da gaita começam a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o bicho da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o bicho da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Baila com tu paca Tchau, tchau, tchau Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha, como adora farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha, como adora farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele fica velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha, como adora farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu cló, cló, cló O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Pintando pintor Pintando pintor Pintando pintor Pintando pintor Pintando pintor Joelhinho vai dobrar Pintando pintor Pintando pintor Pintando pintor No soninho dançará Passarinho passará Alegria de viver Tchum 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 Seu piquinho quer api As alzinhas sacudir E o rabicho remexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchum 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 Passarinho quer dançar Que tem canto pra cantar Alegria de viver Tchum 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 Seu piquinho quer abrir As alzinhas sacudir E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos Telebrando Vamos dançar E agora Mais uma vez Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Se depois voar no azul Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar Sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Se depois voar no azul Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Se depois voar no azul Se depois voar no azul O céu e o peludinho Apareceu Apareceu Sozinho Esse é o meu transporte Disse a fuga E pulou E assim sim sim Viajou Jojo Na orelha do cachorro O lanoso A boca da viajeira Quem sabe até onde chegou E assim sim sim Viajou Jojo Na orelha do cachorro O lanoso A boca da viajeira Quem sabe até onde chegou Uma pulga ventreira Decidiu viajar Preparou sua equipe E na porta Por esperar O cachorro pelo dia Apareceu Sozinho Esse é o meu transporte Disse a fuga E pulou E assim sim sim Viajou Jojo Na orelha do cachorro O lanoso A boca da viajeira Quem sabe até onde chegou E assim sim sim Viajou Jojo Na orelha do cachorro O lanoso A boca da viajeira Quem sabe até onde chegou Seis patinhos eu conheci Todos magros e claros vi Tinha um monte especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac NÃO 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 A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Uma história eu vou contar Que faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Esplodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou E sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato, o cão batiu Mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou Ouvia oi 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 E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Gritou a porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Muxiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desnaiou O pia Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo que barulho arrumou Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo que barulho arrumou Porquinha O porquinha Porquinha O porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o patinho e começa a cantar Qua, 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 qua Porquinha, porquinha, foi passear Chega a vaquinha e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega uma ovelha e começa a cantar Meme, 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 meme Porquinha, porquinha, foi passear Chega o seu galo e começa a cantar Quiqui, 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 quiriqui Porquinha, porquinha, foi passear Chega o papagaio e começa a cantar Porquinha, porquinha, chegou de passear Cansada e deitada E apagou Chega o papagaio e começa a cantar Chega o papagaio e começa a cantar